Olá! Hoje no programa você vai ver como aumentar a rentabilidade das granjas produtoras de frangos de cote. E tem ainda a dica de leilão para quem cria Nelore. Chega mais porque o Ouro Fino em Campo está começando! O primeiro assunto é a avicultura. A reportagem que abre essa edição mostra por que usar um aditivo melhorador de desempenho na alimentação de frangos de cote. A avicultura brasileira se mostra competitiva na produção de carne mundial. Para se ter uma ideia, atualmente os frangos de corte chegam ao abate em média com 42 dias de vida. No passado, 80 anos atrás, esse tempo chegava a 105 dias, mais que o dobro. A conversão alimentar dos animais também melhorou. Hoje é possível produzir 1 kg de frango com 1,8 kg de ração. Em meados de 1970, para chegar a esse mesmo peso, eram necessários 2,15 kg de ração. Ele se deve basicamente à genética, uma evolução genética muito forte, onde todas as linhagens se voltaram para ganho de peso. Então, a gente tem um frango sendo terminado com 40, 42 dias de vida. Então, isso é muito importante. Melhorou bastante também a qualidade nutricional desses animais. Nessa granja altamente tecnificada no interior de São Paulo, a nutrição representa em torno de 70% dos gastos. A propriedade compra premix com diferentes composições em busca de uma melhor produtividade a campo. Um dos produtos diluído nas rações é o Enragold da Orofino, que maximiza o ganho de peso e melhora a conversão alimentar dos animais. O principal objetivo do Enragold é buscar um equilíbrio na flora intestinal da ave, e isso vai fazer com que a gente evite futuros problemas ou que podemos reduzir custo e fazer com que a ave ganhe mais peso e melhore sua conversão alimentar. A quantidade de Enragold usada nas rações varia de acordo com a fase de vida dos animais e dos desafios das granjas. Os benefícios são muitos. Entre eles se destacam. Ser granulado, isso facilita a homogeneidade na mistura da ração e não ter período de carência. Por isso, não há resíduos em carcaça no abate. Ele pode ser usado durante toda a produção. A gente divide através das idades. E seria importante sempre a gente realizar uma pré-mistura do produto com milho moído ou farelo de soja para a gente garantir uma homogeneidade adequada na ração. O custo-benefício do Enragold também chama a atenção. A cada um real investido no produto, o lucro é de 12 reais. Utilizando o Enragold de 36, 37 gramas até 125 gramas por tonelada de ração, você tem um melhor desempenho dentro dos animais, evitando aquele trânsito rápido, que é o controle dessas patologias que promovem diarreia dentro da granja e que propiciam perda de desempenho. Há quase 30 anos no mercado, a Urufino Saúde Animal disponibiliza soluções para a avicultura brasileira. Desta forma, contribui para uma produção de alimentos de qualidade. Atenção, pecuaristas! Nesse domingo acontece no Oeste Baiano, mais um leilão da fazenda Japaranduba. A propriedade vai leiloar animais das raças Nelore e Nelore Mocho. Esse evento já é tradição há mais de 30 anos. O repórter Gustavo Batista traz mais informações. O leilão que vai ser realizado no dia 12 de julho é o 50º da fazenda Japaranduba. Sobre esse assunto, eu converso agora com o proprietário da fazenda, Luiz Cláudio Paranhos. Luiz Cláudio, conta pra gente o que vai ser ofertado nesse leilão. Olha, vamos ofertar 200 touros, Nelore e Nelore Mocho, P.O. E além disso, 2 mil bezerros, machos e fêmeas para recria e para engorda. E esses produtos, esses animais que vão ser ofertados, têm a máxima qualidade? Sem dúvida alguma. A gente já trabalha com gado Nelore P.O. Desde 1978. São muitos anos trabalhando em cima de melhoramento genético, buscando mais fertilidade e ganho de peso. Então, esses animais, os touros, todos têm avaliação genética do PMGZ, da ABCZ, e todos têm exame andrológico, apto à reprodução e o registro definitivo da associação. Quer dizer, são animais qualificados e com certificado de garantia da Japaranduba, da ABCZ, do PMGZ. Nosso leilão tem a oficialização da Associação dos Creadores de Nelore do Brasil e da própria ABCZ. Então, tudo isso são alternativas que nós buscamos para dar mais segurança e mais qualidade aos nossos clientes. Luiz Cláudio, conta para a gente um pouco a respeito do trabalho realizado lá na fazenda Japaranduba. Japaranduba se estabeleceu no oeste da Bahia no início da década de 70. É um projeto de pecuária de corte em grande escala que precisou, naturalmente, de genética diferenciada, genética de ponta. Em 1978, iniciamos o plantel de Nelore. E desde então, a seleção é constante, buscando aprimorar fertilidade, ganho de peso, acabamento e precocidade. Ao longo desses anos todos, nós nos inserimos nos programas de melhoramento genético da ABCZ, o PMGZ. E hoje é uma das principais ferramentas que orientam o nosso trabalho. Então, indo lá na Japaranduba, buscando esses animais, você vai estar buscando mais de 30 anos de seleção genética. Todos os animais têm a avaliação e a certificação da ABCZ através do seu programa de melhoramento genético. A Aurofino Saúde Animal também é parceira de toda essa eficiência da Japaranduba? Sem dúvida alguma. Buscando produtividade e eficiência em cada um dos setores de produção, em cada uma das variáveis, a gente busca os parceiros ideais para nos dar o respaldo necessário. Não poderia ser diferente com a Aurofino, a referência nacional na área de sanidade que muito está nos ajudando. Estabelecendo o calendário sanitário, acompanhando todas as ações de profilaxia, acompanhando o dia a dia da fazenda para a gente buscar otimizar o nosso potencial. O potencial genético deve ser otimizado com uma boa sanidade, com uma boa nutrição e com uma boa gestão. Então, a Aurofino é essencial nessa nossa parceria em buscar realmente o melhor ambiente para o animal desenvolver a sua genética. Acredito que muitos produtores que nos acompanham querem saber agora onde buscar informações sobre esse leilão da Japaranduba. Olha, nós temos o nosso site, o japaranduba.com.br, e nós estamos à disposição também através dos nossos telefones, na Fazenda da Bahia, no 77 3698 1469, e nos nossos celulares. Pode me ligar pessoalmente no 34 99725451. Será um prazer atender aos nossos amigos e dar mais informações sobre o leilão, sobre os animais, sobre o evento. E para a gente encerrar agora, faça mais uma vez aí o convite para os produtores que nos acompanham em estarem aí participando deste leilão que acontece no domingo 12 de julho. Pois é, queria convidar todos vocês para estarem conosco na nossa fazenda, lá na Bahia, a BR 242, quilômetro 630, ali no Mucém do São Francisco. Iniciaremos o dia, o domingo 12 de julho, iniciaremos o dia com o café da manhã para lhe esperar, e aí poder acompanhar a vistoria dos animais com muita calma, a partir do meio-dia, o almoço, e aí já começa o leilão de gado de corte, na sequência, os touros. Então fica aqui o convite, 12 de julho, a partir das 9 horas, estaremos recebendo todos na Fazenda Japaranduba, no Mucém do São Francisco. Muito obrigado, eu conversei com o Luiz Cláudio Paranhos, falando aí com a gente sobre o leilão da Fazenda Japaranduba. Voltamos ao estúdio. A seguir tem a história de uma marca que é super conhecida por você, produtor. Colosso, eu volto já! Implacável contra bicheiras, fulminante contra larvas de moscas, cicatrizante, econômico, funciona até de cabeça para baixo. Todo mundo conhece, todo mundo confia. Lepesid é o bicho contra bicheira. Do nascimento ao abate, ou reprodução, garanta proteção para toda a vida do seu rebanho. O programa sanitário FOSS respeita cada fase do animal, com as soluções adequadas para o controle parasitário e o manejo inteligente. Programa sanitário agora tem marca. FOSS, seu rebanho em ótima fase. Olá, produtor de leite de todo o Brasil. Por causa da IN62, ficou obrigatório ter baixa contagem de célula somática dentro da propriedade, o seu leite, com melhor qualidade. Por isso, produtor, está na hora de investir. Na vacina MASH Plus BR, a única que diminui o excesso das suas vacas. Você vai encontrar esse produto nas melhores revendas do Brasil. O resultado é mais leite com melhor qualidade, o que significa mais dinheiro no seu bolso. Mais informações, entre em contato com a gente, através do 0800. O Orofino e Campo está de volta e agora tem mais uma dica de leilão. Neste sábado, acontece no Rio de Janeiro o primeiro leilão Raça Forte Tabapuã, promovido pelas fazendas Rodeio Gaúcho e Santa Clara. Para saber tudo sobre o evento, que é uma excelente oportunidade para quem cria Tabapuã, ligue no telefone que está na sua tela. Bom, eu tenho certeza que você já ouviu falar da marca Colosso. Desde 2002, os produtos dessa linha são aliados do homem do campo no controle de parasitas externos. Desde 2002, a proteção dos bovinos contra parasitas externos tem marca, Colosso. Neste período, milhões de animais ficaram livres de carrapatos, perne e mosca dos chifres, com as diferentes apresentações e formulações da família Colosso. Produtos com resultado garantido. O carrapato vinha no animal, usava o produto, ele matava o carrapato e cada vez mais diminuindo a quantidade de carrapato no animal. Gado limpo, gado produtivo, lucro no bolso. O Colosso contribuiu para o rebanho ficar livre dos parasitas e, assim, produzir mais carne e mais leite. Contribuiu muito com a melhoria da produtividade do rebanho nacional. Um dos grandes problemas que a gente tem é carrapato ainda no Brasil, cerca de 3 a 4 bilhões de reais por ano de prejuízo. E esse produto, quando foi lançado, foi uma revolução, que foi uma associação inédita de produtos e que trouxe uma eficiência muito grande ao principal parasita que a gente tem no rebanho. O Colosso chegou ao mercado em 2002, mas as pesquisas começaram alguns anos antes. O médico veterinário Carlos Henrique, que foi um dos responsáveis pelo projeto, lembra que os carrapatos estavam resistentes aos produtos usados na época e foi preciso estudar novas fórmulas para chegar à combinação ideal. Já começavam a aparecer sinais de que o carrapato também mudava. Ou seja, a chamada resistência já vinha ganhando mais força e se espalhando por várias regiões do Brasil. Coletamos carrapatos em todas as regiões do Brasil. E montamos aqui, dentro da nossa indústria, que na época era em Ribeirão Preto, um laboratório de entomologia, onde nós fazíamos os testes. Tínhamos várias formulações, várias propostas e aqui a gente testava para ir selecionando quais formulações eram melhores em termos de eficácia. A união de cipermetrina, clorpirifós e citronelau foi um sucesso, um orgulho para o pesquisador. Sem um produto como esse não dá para produzir. Inviabiliza-se muitas regiões, muitos tipos de criação. Então é necessário e a gente fica orgulhoso de ter contribuído para que se chegasse a um resultado desse. Em pouco mais de 10 anos, o Colosso se tornou referência contra os carrapatos, berne e mosca dos chifres. Agora esta família ganha um novo reforço. É o Colosso Spray, para prevenir e controlar as bicheiras. O Colosso Spray é utilizado quando existe alguma ferida na pele do animal. Então eu faço a aplicação do Colosso Spray para prevenir com que ocorra uma bicheira. Ou naquelas feridas que já tem alguma bicheira, eu faço a aplicação para eliminar a bicheira presente e prevenir uma nova infecção. E também é um auxiliar na cura do umbigo. Eu faço a cura do umbigo corretamente, a queima do umbigo e passo o Colosso Spray para prevenir com que ocorra uma bicheira nesse momento. A fábrica da Urufino Sal de Animal está em ritmo acelerado para atender aos pedidos pelo Colosso Spray. Uma nova alternativa, além da gente combater na linha com os produtos Colosso, Colosso Poron e FC30, de carrapatos, bernes e moscas dos chifres, agora a gente também tem uma solução para meguias, para bicheiras. Eu não tenho dúvida que o Colosso Spray vai no mesmo caminho dos outros produtos da família Colosso, que é essa marca fantástica. O programa está chegando ao fim, mas antes, reveja o que foi destaque. Enra Gold Colosso Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de Bula. Se tiver alguma dúvida sobre como usar alguma solução, ligue no 0800-941-2000. A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.